A Ford trouxe dos Estados Unidos o novo Edge, um crossover com muitos itens de segurança, alta tecnologia e um preço que vai tirar o sono dos concorrentes direto. O Baia Motor esteve no lançamento em Campos do Jordão e conferiu essa grande novidade. Produzido nos Estados Unidos e exportado para mais de 100 países, o novo Edge chega ao Brasil. Ele vem recheado de tecnologia e com muitos itens de segurança. Dentre eles, carroceria bastante reforçada, 8 airbags e cinto traseiro inflável. E em termos de tecnologia, muita coisa. É um pacote super generoso, tampa traseira inteligente, câmera 180 graus. Para você estacionar é uma facilidade, freio de mão elétrico e muitas outras coisas que você vai acompanhar aqui agora no programa Baia Motor. E o que realmente a Ford quer é posicionar o Edge como um crossover médio premium. E para isso eu queria que o Fernando Pfeiffer, que é o diretor de marketing da Ford, dissesse para a gente. Realmente é esse o posicionamento que a Ford está pensando com o novo Edge? Correto. O Edge, ele já é realmente um produto de referência hoje no mercado de crossovers médio brasileiro. E agora com essa nova geração, ele veio completamente renovado do chão até o teto. Vocês vão ver que ele tem um estilo completamente reestilizado. Ele ganhou linhas muito mais rápidas, linhas muito mais agressivas. Ele é muscularmente esculpido nessa nova geração. E ele ganhou em tamanho, tanto comprimento, entre eixo, largura e altura. Além da questão estética do atributo externo, no interior o carro também ficou muito mais requintado, muito mais sofisticado. Mas, Fernando, ele traz algumas novidades extremamente interessantes que fazem com que ele se posicione realmente como um prêmio. Quais são as principais novidades do carro? Correto. Em termos de tecnologias, em primeiro lugar as ditas semi-autônomas, esse carro tem um piloto automático adaptativo. É aquele equipamento em que você ajusta a distância que você quer se manter do veículo da frente. E o carro atua tanto na aceleração quanto na frenagem para respeitar essa condição que você estabeleceu. No caso de detecção da iminência de uma colisão, uma frenagem de emergência, existe uma luz indicadora no painel que mostra que você precisa atuar com uma frenagem de emergência. E o carro automaticamente aplica uma pré-carga no freio para que, para a primeira resposta do condutor, o carro consiga reagir muito rápido. Além dessa questão do piloto automático adaptativo, a gente traz também um sistema de estacionamento automático de segunda geração. O carro estaciona sozinho em vagas paralelas e também em vagas perpendiculares e ele sai sozinho de vagas paralelas. Para esse veículo, além das tecnologias semi-autônomas, as grandes novidades são, em primeiro lugar, uma câmera frontal de 180 graus. Pelas proporções do veículo e a largura, essa câmera possibilita que apenas com um toque no painel, você veja exatamente tudo o que acontece na frente do veículo e evita o risco de, ao sair de uma vaga ou um estacionamento, você colidir com outro veículo ou, eventualmente, até um transeúnte que esteja andando no passeio. Na parte de trás, ele recebe um sistema automático de abertura do porta-malas. Se você estiver com as mãos ocupadas e com a chave no seu bolso, só de passar o seu pé sob o para-choque, o veículo detecta a sua presença e abre o porta-malas para que você consiga colocar as suas coisas. O pessoal do marketing costuma dizer muito que vocês têm motivos racionais e emocionais para poder fazer a escolha do Edge. Quais são os motivos emocionais? A questão emocional, ela vai muito além, exatamente, da execução dos elementos dentro do carro. Então, uma associação emocional que é muito interessante, por exemplo, quando o consumidor faz uma viagem, eventualmente viaja para a família para uma experiência premium, vai fazer, vai esquiar, digamos assim, no mercado norte-americano, muitas vezes ele é exposto a um produto como esse para alocação e ele tem uma experiência extremamente agradável, atraente, vê que o veículo serve a sua necessidade e quando volta para o mercado brasileiro, existe um desejo nele de reviver aquele momento, de trazer aquela associação positiva para a realidade do dia a dia de uso. E isso traz um elemento emocional do qual a gente se beneficia na hora de você conseguir promover uma experimentação para esse consumidor. Os outros elementos emocionais estão na execução de cada detalhe no interior do carro. Você vai ver que realmente foi usado de muito primor, foi pensado cada detalhe dentro do carro, todos os elementos de toque com marcações cromadas, com materiais realmente muito sofisticados, iluminação, o toque do couro. Agora a gente tem três tonalidades de couro. A gente tem o couro preto, a gente tem um soft ceramic, que é uma tonalidade mais clara, e um dark ceramic, que é aquela tonalidade mais escura, realmente disponível até então só em segmentos de muito maior valor agregado, agora estão disponíveis no Edge, fazendo com que você tenha praticamente um conforto da sua casa dentro do seu produto. Agora, o detalhe interessante disso, vocês estão pensando em posicionar ele no meio de veículos top. E estão com um preço relativamente bastante interessante. A gente está trazendo realmente um carro de proporções avantajadas, que se equiparam aos médios prêmios, a um valor muito mais alto, mas com um produto realmente recheado de tecnologia, assim como os médios prêmios. Então, para aquele consumidor que hoje está no processo de compra de um crossover premium, seja ele compacto ou médio, com certeza no Ford Edge ele vai ver uma opção muito inteligente para ele adquirir. Com relação ao seguro, são três anos que pode chegar a cinco. Se você optar por pagar as quatro primeiras manutenções a valor presente na hora da compra do seu carro, você pode inclusive até financiar esse valor, você sai com quatro manutenções pagas e quatro anos de garantia. Se você optar por pagar cinco, você sai com cinco manutenções pagas e cinco anos de garantia na data da aquisição. Então, realmente, é mais um atributo racional muito contundente para esse consumidor. E a gente tem uma confiança muito grande de que a gente vai poder realmente incomodar as marcas premium. É um exemplo do que a gente já faz com o Fusion hoje no mercado de sedãs de luxo. E se você ficou interessado, a partir do dia 1º de agosto, o novo Edge já vai estar nas concessionárias de Salvador e de todo o interior da Bahia. Música 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 Obrigado.